O suspeito de atropelar a ex-companheira e foi na manhã de ontem no bairro das indústrias. Quem vai atualizar pra gente o resultado dessa audiência de custódia é a nossa querida Poliana Sorrentino, que vai trazer as informações. Ela acompanhou tudo e traz pra gente agora a informação. A audiência do Danilo Santos da Silva, de 25 anos, acabou às 10 horas e 20 minutos da manhã desta quarta-feira. Sobre esse assunto a gente conversa com o advogado dele, o José Neto. Qual foi a determinação da justiça? Bom dia a todos. Bom, ele passou por audiência de custódia nesse primeiro momento. Nós pedimos a liberdade provisória dele, caso o magistrado não entendesse dessa forma. Pedimos também o monitoramento eletrônico, tendo em vista que o mesmo tem um laudo psiquiátrico e precisa de tratamento para ter a sua saúde mental reestabelecida. Como nesse momento o crime teve uma grande gravidade, o magistrado entendeu necessário a sua conversão em prisão preventiva, do auto de prisão em flagrante, e o mesmo vai ser recolhido no Alfa 10 para o tratamento dos ferimentos, já que o mesmo foi agredido depois do acontecimento. Mas já adianto que nós vamos pedir a revogação da prisão do mesmo, e em seguida o incidente de insanidade mental, para que o mesmo venha aos seus acompanhamentos e poder voltar ao convívio social. Para que as pessoas que estão nos acompanhando possam compreender melhor, gostaria que o senhor explicasse essa questão do Alfa 10. O Alfa 10 é um hospital no presídio, onde as pessoas que têm um grave ferimento no momento da prisão, são encaminhados para receber os tratamentos adequados, já que no Roger não tem essa qualificação toda para o tratamento de saúde. No caso isso aconteceria no PB2? Vai acontecer no PB2? Exato, ele vai ficar no PB2, Alfa 10. Já a partir de hoje? A partir de hoje. E assim que for restabelecida a sua saúde física, será encaminhado para o Roger. E ele tem algum laudo médico, algo que comprove essa questão da sanidade? Sim, tem. Juntamos no alto de prisão em flagrante toda a documentação, o laudo, e o mesmo tem realmente um problema neuro. E deve ser submetido a esse tratamento, até porque a sociedade deve dar uma segunda chance. Nós devemos tanto nos colocar no lugar da vítima, como no lugar do acusado, já que muitas famílias às vezes têm uma vítima, muitas vezes têm um acusado, e a vítima espero que seja recuperada logo a sua saúde e que o mesmo possa responder o processo com todas as garantias constitucionais inerentes ao caso. Junto à justiça, ele fez a mesma alegação de que estaria sofrendo ameaças através de um telefonema que recebeu e acabou ficando atordoado? Sim, ele relatou isso, da suposta ameaça, mas o que se trata realmente é essa questão psicológica dele, já que ele agiu por falta de discernimento mental. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor, e a gente vai seguir acompanhando tudo isso. É um caso que chama bastante atenção desde que aconteceu ontem, pela manhã, no bairro das Indústrias, aqui em João Pessoa, quando o Danilo confessou às autoridades policiais que atropelou, pelo menos duas vezes, a ex-mulher com quem tem duas filhas, justamente porque estaria enciumado, e também a alegação dele de que ele estaria sofrendo ameaças. Pauliana Sorrentino, para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. A gente traz todos os lados da notícia para que você fique muito bem informado, mas essa história, é tão engraçado, né, todo agressor, quando é preso, ah não, ele tinha problema mental, é problema mental. Gente, todo agressor tem algum problema, todo agressor. Agora, não justifica laudo, não justifica nada, sabe por quê? Porque a esposa dele, quer dizer, a ex-mulher dele, continua internada em estado grave, a gente vai trazer também a atualização do estado de saúde dela. Agora, esse rapaz aí, que está na tela, 25 anos de idade, ex-marido da vítima, e aí ele se sentiu no direito de fazer isso, disse que teve um rompante. Ah, eu não sabia o que eu estava fazendo, foi no momento, seja o que for, no momento em que ele a agrediu, no momento em que ele passou com o carro por cima dela, não precisou passar duas vezes não, a primeira vez só já era o bastante para que ele respondesse na justiça tamanha violência em relação a essa ex. Em relação a essa suposta ameaça que ele estava recebendo pelo celular, isso é muito fácil, muito simples, é só pegar o celular dele para ver se é verdade essa história. Agora, é muito estranho, né, gente? Todo mundo, todo agressor, quando vai preso, vem o advogado e fala assim, não, é problema mental, ele não tinha, não, ele não tem culpa, não, é problema, tem culpa sim, tem culpa, porque eu vou te falar, a mulher dele está lá, quer dizer, a ex-mulher dele está lá internada e ele tem culpa e ele tem que pagar, independente dessa questão ligada a questões psiquiátricas, se ele tem algum déficit, seja o que for, ele precisa pagar. Ela está em estado grave no hospital, a gente está acompanhando ela, a gente está monitorando tudo o que está acontecendo, porque esse é um caso muito grave. E a gente espera que esse caso, com esse rapaz, esse aqui que está na tela, ele sirva de exemplo para que outros agressores pensem duas vezes antes de agredir uma mulher. Foi uma tentativa de feminicídio gravíssima, ele destruiu a família, uma tragédia, porque ele agora está preso, ela está lutando pela vida e a gente tem que saber como é que estão as duas meninas, as duas filhas. Quem é que foi buscar essas meninas ontem lá na creche? A gente vai continuar acompanhando esse caso para que esse caso sirva de exemplo para que outros agressores pensem duas vezes antes de agredir uma mulher. Isso tem que acabar e a gente vai acompanhar de perto essa situação. Vem cá que eu quero falar agora sobre um assunto...